Eu não sei se você se deu conta, Lourival, o atual presidente foi participar de uma cúpula fracassada nos Estados Unidos, porque 12 presidentes não foram. E não sei se você viu o anúncio que a imprensa brasileira não tratou bem. O presidente Biden, num momento de generosidade com a Amazônia, ofereceu 12 milhões de dólares para ser repartido entre o Brasil, Peru e Venezuela, ou Peru e Colômbia. Uma coisa assim. Ou seja, 12 milhões de dólares significa 4 milhões para cada país. Eu não sei se ele estava zombando do Bolsonaro, eu não sei se o Bolsonaro entendeu, mas o Bolsonaro que recusou o fundo da Alemanha e da Noruega, que eram bilhões, eu não sei se ele aceitou os 4 milhões que os Estados Unidos ofereceram. Então, alguém só pode ter falado em 12 milhões porque não levou a sério o Bolsonaro. Porque não levou a sério. Sabe, quando ele fala que a conversa foi extraordinária, que foi fantástica, diga o que conversou. Diga qual foi o acordo. Ele foi lá, segundo as empresas americanas, pedir para o Biden ajudar ele a não deixar eu ganhar as eleições. Será que isso é verdade? Eu vi ontem na imprensa. Eu vi na imprensa americana de que o presidente Bolsonaro foi aos Estados Unidos pedir para o Biden ajudar ele a não deixar eu ganhar as eleições. Eu, por Deus do céu, Orival, que eu não acredito que seja verdade. Eu não acredito. Porque isso é se humilhar demais. O seu Bolsonaro precisa criar coragem e conversar com o povo. Parar de fazer motocicleta, bicicletada, cavalada, aviãozada. Ele só está fazendo essas coisas que envolvem os milicianos dele. Ou seja, vá para a rua conversar com o povo. Vai explicar por quê? Por causa da fome. Vai explicar o preço da gasolina. Vai explicar o preço do gás, o preço do óleo, o dívida. Vai conversar com as pessoas. Vai explicar o preço do gás. 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 Legenda Adriana Zanotto